Hey! Listen! Hey! Hey! Listen! Listen! Olá pessoas! Hoje a gente vai falar sobre criando o jogo Legend of Zelda Ocarina of Time. A gente vai te mostrar todas as influências do que fizeram esse jogo abissal. Abissal! Ser abissal! Vai sonoplastia! A primeira grande influência de Ocarina é não só o cristianismo quanto a mitologia ocidental. Antes de Ocarina até o escudinho do Mano era tipo de um cavaleiro templário. Aquela cruz bonitinha. E daí tem uns dragão, tem umas fadas e também... Mitologia celta, né? Coisa assim. Porque é difícil, né, Japão, pra juntar com isso. Eles realmente queriam agradar o público norte-americano. E, eu não sei se você sabe, mas o Book of Magic, no original japonês, chamava Bíblia. Isso não ia agradar o público americano. Não, nem um pouquinho. Só que daí com Ocarina eles resolveram expandir um pouquinho, assim. Eu acho que a tribo do Gerudo é, sei lá, é onde foca as coisas, sabe? Onde foca a mudança. Tem dessa do ventre. Tem cimitarras. A música deles é meio... Meio... Oriente Médio e tal. E tem até umas referências a Alá. Uma delas causou controvérsia. Sempre, né? Sempre. Porque ninguém sabe se foi, se era verdade ou não que tinha um cântico pra Alá no meio do jogo. Mas eu acho que é meio... Meio creepypasta, né? Ah, porque essa música do Tempo de Fogo, acho que era, né? Dessa música do Tempo de Fogo, ela é, se você inverter, virar do avesso, diminuir tantos BPM, uma música que é igual ao canto de Alá. Cara, calma. Eu não acho que ele, tipo, Miyamoto ia fazer isso, sabe? Um pouquinho demais. Falando de cristianismo, religião, a Triforce, na verdade, funciona como a tripla... triplo pilar religioso que você encontra em vários lugares, como... O Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo, como o próprio hindu... Que na religião hindu, se não me engano, é Vishna... É o Brahma que cria, o Vishnu que mantém e a Shiva que destrói. Exatamente. O que é mó legal. E na mitologia grega tem as Moiras, que são as irmãs do destino. Tipo, elas veem o destino da galera. Uma cria o fio da vida, então vai ter saído. A outra mede qual o tamanho da sua vida e a última cota. E daí, no caso do Zelda, é coragem, força e sabedoria. E a Zelda é da sabedoria, o que é mais fofo. E se você não lembra direito das irmãs do destino, lembra se você jogou God of War, é uma das coisas que você mata. Mas daí também a referência é meio fraca, porque você mata tudo. A terceira influência que a gente não sabe, mas a gente acha, é Peter Pan. É meio claro, né? É um cara com uma roupinha colã verde, que não quer crescer. Que até quer, né? Mas ele tem toda essa dualidade de continuar criança e tal. Tem uma fadinha que acompanha ele e fica... Gente, a fadinha é legal, mas vamos combinar que ela é um pouco mala. Tem uma hora que você não aguenta mais ouvir ela falando... E eu acho que o mais legal é essa história da passagem do tempo mesmo, assim. Do cara ter que se tornar maduro, mas também não é... Ele faz isso e é um sacrifício. Sim, ele fica meio chateado. Abandonar, tipo, a sua infância. E o mais louco é que tem uma sombra no Ocarina of Time. Sim, o Dark Link. Que você luta com ele. O Peter Pan nunca lutou com a sua sombra, mas ele também teve vários embates aí, problemas com a sombra que desaparece. Não deu porrada de espada, mas meio que se estranharam ali. A sombra do Peter Pan é suce. Ela só foge. Ela é só meio troll. Ela só... Sacaneia, sacaneia. A sombra do Link é tipo, evil. Vem aqui que eu te mato, seu maldito. Complicado. Exato. E o que é muito louco é que esse intervalo de sete anos entre um jogo e outro, também é um intervalo quando você entra no templo e entra no cristal lá, Link pequenininho, pra virar adulto, ele fica sete anos adormecido. O Miyamoto falou, cara, foi o tempo perfeito, mesmo para os fãs. Porque o Link to the Past é um jogo mais infantil. Sim. E o Ocarina of Time é um jogo mais maduro. Então as pessoas esperaram sete anos, pra elas também ficarem adultas, pra também poderem jogar. Muito louco isso. É muito bonitinho, vai. É fofo. Acho fofo. Miyamoto, seu lindo. É. E a quinta coisa, não sei se você sabe, mas o Miyamoto é muito fã de Velho Oeste. Muito, mas não foi ele que criou a Apple, né? O que eu achei muito esquisito quando eu soube e falei lá, pô, a lógica é que ele ia botar um cavalo pro principalzão dele, né? Porque o cowboyzão sempre põe o cavalo ali, cheguei pra resolver os problemas. Mas não foi ele. Foi o diretor que falou, cara, vamos colocar esse cavalo, e ele até deu o nome, e significa protetor de cavalos. É, pô, né? E daí o Miyamoto falou, uma geração agora vai virar bang bang que nem eu, e será tipo, muito feliz. E foi por isso que tem cavalos. E ele falou que foi tipo um turn point, assim. Sim. Depois que eles descobriram o cavalo, Ocarina virou outro jogo. E é verdade, né? É verdade. Imagina sem Apple, né? Não, ia perder um terço da graça no mínimo. Sim. O doutor Miyamoto também era muito fã de Twin Peaks. Acredite, explodiu sua cabeça agora? Fez tipo... Pois é. Que deve ter feito. Se não fez, é porque você não assistiu Twin Peaks. Exatamente. Porque o Miyamoto falou, não, basei meus personagens em Twin Peaks. Na real, o que ele fala é que ele curte como, tipo, tem uma pessoa, e daí tem outras pessoas que vão falar com ele. Como é que aparecem as pessoas e criam relações com o protagonista. Sim. E foi isso que ele quis usar. É, e como as pessoas são apresentadas para o protagonista, e como elas são super diferentes dele, meio arquetipicamente. O que deixa o Miyamoto um cara muito louco. Não, a gente tinha essa dúvida, a gente não tinha muito, né? Não, ele é muito cabeçudo. Very crazy. E por último, são os puzzles. Puzzles? Que seria de Zelda sem os puzzles. Ou os malditos estágios da água, o maldito templo da água, como eu te odeio. Mas cara, isso aqui é copiado de Zelda até hoje, cara. Até hoje. É, é o esquema de gameplay básico, a mecânica básica de como você explora e resolve quebra-cabeça. Então, quebra-cabeça é muito importante. Eles sabiam desde o começo que eles queriam fazer algo com quebra-cabeça. Não, e nada é como você ouvir aquela música... Tipo, gratificante. Ah, consegui! Abri a maldita da porta! E é muito louco, né? Porque é tão focado em puzzles que... Ah, essa vocês não sabiam, hein? Essa vocês não sabiam. Que a fadinha se chama Navi por causa de Navigation System. Ela era pra ser... Inclusive, ela não ia falar. Ela não ia nem falar Heylisten. Ela ia só ser um sistema de navegação. Depois eles mudaram e incluíram uma historinha. Mas é muito legal, né? Muito bom. O fato de, tipo, a base de tudo ter sido construída como um grande jogo de xadrez, eu acho. Até o lance do Timpix é meio jogo de xadrez. É verdade. É verdade. E pra acabar esse vídeo, muito incrível, eu não sei se vocês repararam, mas eu tô de toquinha e de verde, homenagem ao Zelda. Então, a gente vai fazer pra você o Zelda. Rapidamente. O Zelda. O Zelda. O Zelda. A gente vai fazer pra você o Link, que não é o Zelda. Tá? Porque o Zelda é a princesa. O Zelda game. A gente vai fazer o Link e o personagem. Pode fazer? Acho que o Link vai surtar um dia. A gente vai se chamar de Zelda. E aí, Zelda? Não! Não. Maldito. Você faz a sonoplastia? Eu faço o Link. Vamos lá. Ahem. Prepara isso pra... Meu, cara. Grande interpretação, meu. Incrível. Cuidado. Tchau. 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 Tchau.